E se você faz parte do time de viúvas do Gambit, da animação dos X-Men, lá na década de 90, seus dias de tristeza podem estar cotados, porque Gambit, ele mesmo, pode sim estar chegando nesse terceiro filme do Deadpool, e tem muita coisa pra falar aqui desse terceiro filme do Deadpool, bora lá! E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, gente, depois do grande sucesso que esse personagem teve, né, na franquia dos X-Men lá dos anos 90, aquela animação que muita gente aqui que assiste o canal viu, né, via. Pois é, depois daquilo, um filme do Gambit foi cogitado por muito tempo, e é um daqueles filmes que o ator teria sido escalado antes mesmo do filme existir, que é o caso de Shannin Tatton. Era uma época que Shannin Tatton, Taven, tudo quanto é especulação, tinha o tal do Shannin Tatton, e a principal seria ele ser o Gambit num filme novo, filme que nunca veio à luz do dia, nunca viu à luz do dia, nunca apareceu, e o tempo foi passando, foi passando, foi passando, na Fox foi largando esse negócio pra lá, já que os X-Men eram da Fox, né, não eram da Marvel mesmo, né, as Marvel não tinham os direitos pra cinema, e aí ficou nessa, e ficou por isso mesmo, e Shannin Tatton ninguém ficou sabendo mais, e Gambit muito menos, né, fizeram filme de todo mundo lá dos X-Men, fizeram X-Men no futuro, X-Men no passado, e mesmo assim não tinha Gambit de jeito nenhum, porque o Gambit tava sempre segurando o Gambit lá, pra ele poder ter o filme próprio, mas acabou que ele não teve o filme próprio mesmo, e agora é a vez desse Shannin Tatton ser ressuscitado aí, pela franquia Deadpool, que agora tem continuação na Marvel. Agora, inscreve aqui no canal se você gosta desse conteúdo, né gente, deu notícia aqui, principalmente de Deadpool, que eu gosto muito desse super-herói, gosto muito dos dois filmes, principalmente porque eles tem Colossus, que é meu personagem preferido da Marvel, de todos os quadrinhos, é Colossus, meu personagem preferido, não sei se vai ter Colossus nesse terceiro, né, mas enfim, deixa um like aí se você gosta desse conteúdo, ó, e tá rolando super promoções já de Black Friday, vou deixar o link aqui do Amazon Fire TV X, que tá uma promoção muito boa agora, então tá valendo a pena, se você tava em dúvida aí de se vale a pena, né, pelo preço e tal, tá um preço muito bom, tá valendo a pena, não só a versão 4K, que é essa que eu tenho aqui, mas como a versão normal, que já tem controle da TV, vale muito a pena, esse aparelho é excelente, porque ele organiza seu sistema de streaming aí, e também você baixa HBO Max, Disney Plus, Global Play, Global Play, tá tudo nele lá. E estando em promoção, não só essa, quanto outras, eu deixo no meu grupo de promoções de eletrônicos no Telegram, dá uma olhada lá, que eu sempre coloco lá, fone de ouvido, mouse, teclado, celular, tem muita coisa interessante, deu promoção boa, eu tô colocando lá. Tem algumas coisas que eu queria falar desse filme do Deadpool, uma delas é de fato, essa possível, até aqui são rumores, não tem nada confirmado, presença do Gambit, né, na verdade do Xan e Tato como Gambit, além disso, nós temos mais outras duas coisas, primeiro, o possível nome desse filme, até então tá muito cedo ainda pra poder cravar, né, e tá sendo especulado que o nome do filme, né, tá cedo ainda, é só especulação que o nome do filme vai ser Deadpool and Wolverine Film, ou seja, o nome em português seria em tradução direta, né, tradução livre, na verdade, filme do Deadpool e do Wolverine. Vamos ver se o título fica esse mesmo, né. Se o título foi esse, gente, de dividir Deadpool e Wolverine significa que o Wolverine vai ter uma aparição muito maior do que a gente pensava, ele não vai ser só um convidado que aparece lá, por exemplo, teve Cable no outro filme, né, no Deadpool 2, teve Dominó e tal, mas eles são coadjuvantes, o Wolverine continuaria como coadjuvante, mas é claro, né, gente, tendo o nome dele, aliás, um personagem o mais famoso, né, dos X-Men, e ainda com um ator famoso também, né, um ator querido, todo mundo conhece, todo mundo gosta, nada mais natural que ele ter um espaço realmente grande no filme. Mas daí, dividir o nome do filme, aí é uma longa caminhada, né, e talvez possa ser isso que vai alavancar o filme. Não que Deadpool 3 não precise de alavanca, só os dois primeiros já são mais que suficientes, mas é óbvio que tendo um filme, um nome que chama Deadpool e Wolverine, gente, bilheteria aí vira mato, né, aí é o que mais vai ter, vai ter bilheteria, e isso impulsionaria demais o filme, ou seja, mesmo sabendo que já tem o Wolverine no filme, com ele no nome, o nome dele lá é muito forte, até quem estiver passando pelo cinema, o cara não faz a mínima ideia do que está acontecendo, de Deadpool, mundo da Marvel, o cinema não faz a mínima ideia, mas ele olha para o cartaz e fala, ó, Wolverine, vou ver, entendeu? Então aí, essa é a força que o nome tem. E além disso, o próprio Deadpool, né, na verdade, Ryan Reynolds, já falou que essa é meio que a última vez que ele vai representar Deadpool, ele pode, eu acho que ele pode aparecer numa loucura de multiverso lá em Guerras Secretas, né, quem sabe, mas eu não acho que ele encaixe tanto assim no UCM, de qualquer forma, esse seria, será, pelo jeito, né, pelo que o ator falou, o último filme dele como Deadpool. Claro, né, gente, o cara já está fazendo Deadpool já tem um tempo, ele se dedica ao projeto Deadpool, Deadpool não é assim, os caras fazem o filme e chamam ele para atuar e pronto, não. Ele é o Deadpool, ele faz o negócio funcionar, ele escreve, ele ajuda a escrever, perdão, ele ajuda a dirigir, ele produz o filme, né, então assim, ele é muito participativo, ou seja, fazer um filme do Deadpool, toma dele aí, assim, 2, 3 anos, trabalho diário, fácil, fácil, então chega a hora que o cara cansa, ele quer fazer outras coisas e também é um cansaço, porque o cara também não tem 20 aninhos mais. Portanto, né, gente, desde o primeiro filme, né, ele fica falando de Hugh Jackman, Wolverine, e não sei se você lembra, o primeiro texto do filme do Deadpool, né, que ele está lá desenhando lá no primeiro filme, ele fala, ó, tive que fazer alguma coisa com o Wolverine e tal, quer dizer, ele menciona o Wolverine à torta direita, nada melhor como despedida de personagem, despedida da franquia, ter o Wolverine, né, como coadjuvante ou junto do filme, ou seja, faz muito sentido que o título do filme seja esse mesmo e também com o Gambit aí. Então comenta aqui se você é fã do Gambit, queria ver um filme só do Gambit, agora meio que já está tarde, pelo jeito o Deadpool vai aproveitar a hype do que não foi, né, e aí vai fazer isso acontecer, eu acho muito legal. Comenta aqui, um grande abraço e até mais. Obrigado.